Estou de volta para a gravação de mais um vídeo da Saga de Rondônia. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado e eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas e também sou professor de direito constitucional, administrativo, notarial e registral em todo o Brasil. Vamos lá? Mais 12 questões. Nós já fizemos mais de 200 questões antes do vídeo de hoje. O que você estava fazendo que ainda não entrou no nosso desafio na nossa Saga de Rondônia? E hoje nós vamos fazer 12 questões de direito constitucional. É, meu querido, hoje nós vamos alcançar a marca de quase 230 questões. Vamos lá então? Vamos lá então? A primeira questão de hoje vai ser a 217 e aí nós vamos fazer 12 questões a partir dela. Perfeito? Vamos lá? Olha só. Prova do CETRO, tabelhão e registrador 2012. São privativos de brasileiros natos os cargos de senador. Questão falsa. Se ele tivesse falado presidente do Senado, presidente da Câmara, aí tudo bem. Mas o cargo de senador especificamente não é privativo de brasileiro nato. Lembra lá? Ministro do STF é privativo de brasileiro nato. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, vice-presidente da República. Além disso, carreira diplomática oficial das Forças Armadas e seis vagas reservadas para cidadãos brasileiros natos ocuparem lá no Conselho da República. Beleza? Então essa foi a nossa questão de hoje, a questão de número 217. Questão número 1 de hoje. Vamos lá. Questão número 2 de hoje, questão 218 do desafio. Não será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade se em decorrência de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Olha só. Não será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade se em decorrência de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Questão verdadeira. Querido, preste atenção numa coisa. Sempre que eu, brasileiro nato, conseguir me tornar brasileiro... Me tornar... Sempre que eu conseguir, melhorando aqui, sempre que eu conseguir adquirir outra nacionalidade originária, eu não perco a brasileira. Não interessa. Se eu conseguir me tornar italiano nato, japonês nato, francês nato, tudo isso ao mesmo tempo, eu não perco a nacionalidade brasileira. Eu só perco a nacionalidade brasileira em uma hipótese... Em uma hipótese, não. Eu só perco a nacionalidade brasileira se ao adquirir outra nacionalidade, essa nacionalidade for secundária e eu adquiri de forma voluntária. Agora, se eu adquiri porque o Estado estrangeiro me reconheceu nacionalidade originária, eu não perco a nacionalidade brasileira. Beleza? Então vamos lá. Questão agora, número 219 do nosso desafio, a número 3 de hoje. Vamos lá. Prova do certo, tabeleão e restrador 2012. A lei ordinária poderá estabelecer a distinção de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados, ainda que não previstas as distinções do texto constitucional. Questão bem fácil, questão falsa. Gente, olha só, volta o vídeo aí para você ver que eu li rápido. Ó, lei ordinária ou lei complementar só pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados se houver autorização na Constituição. E ele está dizendo aqui, ó, ainda que não previstas as distinções do texto constitucional. Então, por isso, a questão ficou falsa. Beleza? Se ligou? Artigo 12 da Constituição, parágrafo 2º, é que vai falar sobre isso aqui. Lá no 12, parágrafo 2º diz, a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Beleza? Ó, questão número 4 de hoje. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes do Brasil há mais de 15 anos, tornam-se automaticamente brasileiros. Questão falsa. Faça pelo seguinte, o cara está aqui há mais de 15 anos e é estrangeiro, não é automaticamente que ele se torna brasileiro. Além disso, eu tenho que verificar se ele não tem condenação penal e se ele fez requerimento. Aí sim, nesse caso, o Brasil iria conceder a nacionalidade para ele. E, diga de passagem, Celso Ribeiro Basto diz que, nesse caso, o Brasil seria obrigado a conceder a nacionalidade para ele. Ok? Então, vamos embora. Questão número 5 de hoje. São privativos de brasileiros natos os cargos de ministro do STJ. Questão falsa. Você já viu que ministro do STF é privativo de brasileiro nato, mas ministro do STJ não. E vamos embora. Questão número 6 de hoje. A competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais sobre registro. Questão falsa. Registro é de competência privativa. Então, como registros públicos é competência privativa, a União não vai fazer só normas gerais. Ela vai fazer normas gerais e normas específicas. Só valeria esse enunciado se estivéssemos com uma matéria aqui que fosse da competência concorrente. Porque aí a competência da União, segundo o artigo 24, vai ser apenas para estabelecer normas gerais e os estados UDF normas específicas. E todo aquele regramento que você sabe sobre a competência concorrente. Agora, sob registros, a União faz tanto normas gerais como normas específicas. E se ela não fizer nada, Paulo, sob normas gerais? Os estados também não podem fazer nada. Porque aquela regra de que se a União ficar omissa o estado pode atuar, só vale para a competência concorrente, não vale para a competência privativa. Ok? Então, registro está no 22. Cuidado para você não confundir com o 24. Questão número 7 de hoje. A competência privativa da União não exclui a competência suplementar dos estados para legislar sobre registros. Questão falsa. Estaria verdadeiro se ele tivesse pegado uma outra coisa que não fosse registro. Porque registro é competência privativa. Então, cuidado, querido. Porque a competência privativa da União para legislar sobre registro exclui sim a competência suplementar do estado para legislar sobre essa matéria. Questão falsa. Questão número 8 de hoje. Se não existir lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena sobre registros. Questão falsa. Mais uma vez, por conta dos registros. Que está na competência privativa e não na competência concorrente. Perfeito? Se ligou? Então, questão falsa. Questão número 9 de hoje. A lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas sobre registros públicos. Questão? Aí sim verdadeira nos termos do artigo 22, parágrafo único. Todas as matérias de competência privativa, se a União quiser, ela pode editar uma lei complementar autorizando os estados a legislar sobre questões específicas. Mas lembre-se, se ela delegar para um, tem que delegar para todos os estados e o Distrito Federal em nome da isonomia federativa. Então, questão número 10 de hoje. A superveniência de lei federal sob normas gerais de registro suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E aí? A superveniência de lei federal sob normas gerais de registro suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Questão falsa. E mais uma vez, gente, porque essa regra é para competência concorrente e registro é competência privativa. Então, o Estado não poderia ter legislado sobre essa matéria sob pena de inconstitucionalidade. Ok? Então, vamos embora. Questão número 11 de hoje. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros. Compõe-se de 15 membros, sendo precisamente um. Sendo precisamente um juiz federal indicado pelo STJ. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Dentre esses 15 membros, ele está perguntando, tem um juiz federal que é indicado pelo STJ? Sim ou não? Sim. Questão verdadeira. Um, ó. Lá nós temos 15 membros. Nós vamos ter o presidente do STF, um desembargador de TJ, um juiz estadual, um ministro do STJ, um juiz TRF, um juiz federal, um ministro do STT, um juiz TRT, um juiz de trabalho. Nós vamos ter lá um membro do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público dos Estados, dois advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico, reputação e libada. Perfeito? Ó, um deles então é o juiz federal e esse juiz federal é indicado pelo STJ. Tranquilo? Desembargador do TJ e juiz estadual indicados pelo STF. Ministro do STJ, juiz TRF, juiz federal indicados pelo STJ. Ministro do TST, juiz TRT, juiz de trabalho indicados pelo ST, ou pelo TST. Os dois membros do MPU indicados pelo PGR. Os dois advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. E os dois cidadãos, um indicado pela Câmara e outro indicado pelo Senado. Os caras têm mandato de dois anos, admitem e recontam. Você já entendeu. Ó, questão número 12 de hoje para a gente finalizar, porque está escurecendo, você já deve estar percebendo aí. O poder constituinte derivado não é passível de controle de constitucionalidade. Questão falsa. O poder constituinte que não é passível de controle de constitucionalidade é o poder constituinte originário, pois no Brasil nós não adotamos a tese do alemão Otto Barrof, segundo a qual existem normas constitucionais originárias inconstitucionais. Vale dizer, se uma norma está na Constituição desde a sua origem, 5 do 10 de 88, ela não pode ser declarada inconstitucional. E a dica motivacional de hoje é a seguinte. Por não saber que era impossível, alguém foi lá e fez. Ei, às vezes o simples fato de você não saber que é complicado, de não saber que o concurso de cartório tem um juiz fazendo, tem um desembargador fazendo, tem um ministro fazendo, já é o suficiente. O simples fato de você não se encher de crenças limitantes. Então a minha dica para você é o seguinte. Afaste-se desses abutres que andam dizendo que é muito difícil, que é muito complicado, porque você vai se enchendo, vai se inflamando dessas pessoas que estão sempre dizendo o pior, estão sempre planejando, praticamente planejando passar por situações difíceis. Por não saber que era impossível, alguém foi lá e fez. E para encerrar, deixa eu lembrar você o seguinte. Na véspera do concurso de Rondônia, que está chegando no dia 15, eu vou estar, eu vou estar, sabe onde querido, onde que eu vou estar? Eu vou estar lá em Rondônia, no Shopping Porto Velho, para fazer um super aulão de véspera. E se você quiser, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição, ainda tem vaga. Manda um zap para mim agora, para você garantir sua inscrição. 61-8603-4545. Gravou aí? Beijo no coração, tamo junto e vamos!